METIDO GOMES Vai te dar um pouco de canto Meu que vai, onde estão? Minhas putas Minha grana Minha arma Vai te ver, eu sou muito quente Posso queimar só por cima Esses caras de farmão Onde está minha pereta? Vem, não vai estar aqui Sou amigo do Tcham Tenho aparelho gigante Eles não sabem meu nome Movimento a Jugg Esse amigo tá parado Tenho alguns contatos Sou amigo do Tcham Entrou? Tcham P面 ,蹤